A Olivença comemorou-se o Dia de Portugal. Um momento alto foi a celebração de uma missa em português, o que não acontecia há mais de um século. Afina-se o coro em português na Igreja da Madalena, em Olivença, porque hoje se celebra o Dia de Portugal. Hoje é o Dia de Portugal e estamos a celebrar e uma das atividades é uma missa em português. Nesta catedral, estilo manuelino, é a primeira vez em mais de um século que se celebra a missa em português. Parece ser que a última missa, ou parte da missa de ser o Sermão do Padre, foi em 1840, quando se previu a língua portuguesa nas igrejas, pelo menos é o que consta, é o que se diz, não é? Portanto, esta é realmente a primeira missa na língua portuguesa, em Olivença, hoje, desde junho de 2017. E creio que é uma maneira de hermanar lazo, que já de por si estão presentes, e que há uma verdadeira harmonia e sintonia entre esta zona espanhola e a zona portuguesa. Dirigida não é uma palavra para todos aqueles que compreendem ou não compreendem aquilo que eu estou a dizer. Uns compreenderão porque são portugueses, outros compreenderão porque nasceram em casas onde se falava o português, e outros não compreendem, mas estão a fazer esse esforço. Uma missa diferente que orgulha também os oliventinos. O oliventino tem o coração partilhado entre Espanha, Portugal, Portugal é sua história, também seu futuro, a tradição, a língua, é tudo. E aqui, neste caso, também a religião. O padroeiro de Olivença, o senhor dos passos, tudo o que há neste templo, nesta cultura religiosa, é de origem portuguesa. Uma língua no encontro de dois povos que hoje celebraram o Dia de Portugal em Olivença.